Bom, deputado, a gente estava falando da suposta base do governo, não sei nem como falar isso, né? Eu queria saber qual que é a sua relação com o governo Bolsonaro e a sua relação com o presidente, porque numa live no começo do ano ele fez alguns ataques, né? Não citou o nome do deputado claramente, mas ele se refere ao deputado como japonêsinho, ataca a joia... Foi irônico, né? É, irônico ao extremo, é um estilo que eles adotam não só o presidente, mas os filhos também, bem quando alguém não concorda com eles. Qual que é a relação do senhor com o governo Bolsonaro e com o presidente? Com a equipe econômica eu tenho um bom relacionamento, com o ministro Tarcísio também, eu tenho trabalhado nos últimos meses na questão do licençamento ambiental, que eu acho que o principal impacto é na infraestrutura, mas com o presidente, a partir do momento que eu comecei a criticar o fato dele se mobilizar para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, e também a criticar a indicação para a embaixada em Washington, também do próprio filho, o outro agora, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não fala mais comigo, não tem mais nenhum encontro nem público nem privado comigo. Eu costumava, nunca tive encontro individual com ele, mas em determinadas reuniões, como da Frente Parlamentar da Agropecuária ou reuniões de trabalho em relação à agenda econômica, me reunia com o presidente, conversava com ele durante a reforma da Previdência, principalmente, mas desde então ele não tem nenhum encontro, não entra em contato nem nada do tipo. O que eu acho, primeiro, uma baboseira gigantesca, porque, aliás, até saiu uma... Apesar dos ataques do presidente, que duas vezes saindo do Alvorada ele já me citou nominalmente, falando um, num destaque que eu tinha discordado do governo e tinha derrotado o governo na Câmara, e outro, na questão do Eduardo Bolsonaro, e falando, ah, traidor e tal, né, que se diz de direita, mas não apoia o governo e tal, e é engraçado e é irônico, porque saiu uma ferramenta do site Jota, no finalzinho do ano passado, mostrando o quanto cada parlamentar dos 513 votou com o governo. E eu votei em mais ocasiões com o governo do que o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente da República, né, o que mostra que, na hora do vamos ver, do serviço, do voto, o filho do presidente está viajando, em regra, né, na época, eu lembro, do orçamento, que é basicamente a peça mais importante para o governo, ele estava viajando para a Árbia Saudita, e eu estava votando e derrubando o aumento de gasto público que estavam tentando aprovar, vinculando para o orçamento desse ano, 2019, que a gente votou no final do ano passado, na LDO e na Lua, e em ambas as votações, o filho do presidente faltou, e outros apoiadores, ou membros do PSL, que se elegeram mesmo com o Santinho, com a foto do Bolsonaro, fazendo arminha, chamando de mito, não sei o quê, com votações que muitas vezes exigem emendas ou exigem cargos do governo federal para votar, e eu mantive minha convicção, apesar das minhas críticas ao governo. Então, a maior parte do que passa na Câmara dos Deputados em relação ao governo é a agenda econômica, e eu concordo com a maior parte da agenda econômica. Agora, quando o governo erra, seja passando pela Câmara ou não passando pela Câmara, como é o caso da indicação de um ministério da Advocacia-Geral da União, por exemplo, que eu discordo, ou da Procuradoria-Geral da República, que eu discordo, mas não passa pela Câmara dos Deputados, eu vou apontar e eu vou criticar, porque eu sou independente. Então, mesmo que o presidente da República me tenha ali, ah, você é de direita, precisa me apoiar, primeiro que eu preciso aprender o conceito de direita, que se é hegemônico, já não é direita, já não é um projeto de indivíduo, já não é a construção de uma sociedade, nem liberal, nem conservadora. E o segundo ponto é que ele precisa cobrar mais da própria base, dos próprios companheiros, dos próprios aliados, que estão sempre com ele nas lives, nas reuniões, no Palácio do Planalto, mas que na hora do voto ou faltam na Câmara dos Deputados, ou não votam esperando em troca um cargo ou uma emenda. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.